Tudo bem? Pô, melhor agora, né? Feliz que você tá aqui comigo hoje. Já almoçou? Já, já almocei. Tomei café. Que bom, que bom. Muito feliz de poder ter você aqui comigo hoje, nesse domingão. E sei que você tá aí com a família. E a primeira coisa que eu queria dizer é o quanto a gente admira o Ministério de Zoscópio, sua vida, a Val, as crianças. E a gente olha pra vocês assim e vê uma referência. Vocês têm abençoado muito a minha família. E milhares, pessoas de onde eu vou no mundo me dizem assim, Lucinho, você conhece o Douglas? Você conhece aquele Ministério? Eu falo assim, cara, aquele povo ali é o melhor que tem. E de coração, eu quero louvar a Deus por você estar aqui com a gente hoje e a gente bater um papinho com essa galera. Muito feliz. Obrigado, eu sempre muito honrado. E você falando disso, né? A gente sempre conversa com a Val e a gente já te falou isso, né? Que tudo que a gente tá fazendo, você abriu ali com o facão o caminho, né? Dos pastores de jovens. E ontem eu e a Val tava assistindo a live dos seus filhos, cara. Puxa, como aquilo me abençoou, como me inspirou, assim. Os caras falando escatologia, Israel, meu Deus! Muito bom, cara. Olha, eu só vou te dizer uma coisa. Eu escrevi lá que eu acho que os seus filhos têm que ter o canal. Meu Deus! Olha, crianças falando de Deus pra outras crianças é algo, assim, surreal. Surreal. Na verdade, Douglas, eu quero até inverter a ordem do que a gente ia conversar. Eu quero conversar três assuntos, mas vamos conversar pelo segundo. Que é exatamente esse. Eu não conheço de verdade no país alguém que tenha feito uma relevância, um alcance digital tão grande quanto você e a Val. Você é treinado nessa área, estudou nessa área. E o que vocês têm feito tem atingido, assim, milhões de pessoas. E vocês já chegaram nesse mesmo nível que eu também vivo, que é... A gente já não tá mais querendo a gente se projetar, a gente ter um milhão, depois cinco bilhões, depois dez bilhões. Nós já estamos querendo treinar a galera pra eles serem os influenciadores que vão ter milhões e que, na verdade, vão nos passar e que, na verdade, vão ser muito mais relevantes do que nós. É isso? Eu cheguei em casa ontem, eu tomei um surto, eu fui pro culto, preguei no culto da juventude sozinho lá, mas preguei. Quando eu cheguei em casa, eu tô ouvindo um barulho e falei, Pathy, o que é isso? Os meninos estão fazendo uma live ali, e falei, sobre quê? Sobre Israel, volta de Jesus. Eu falei, cara, meu Deus, aí eu peguei sua postagem e vi lá. Fala um pouquinho pra gente o que o jovem cristão hoje, assim, deveria fazer pra usar melhor, otimizar essa ferramenta que ela é tão fantástica, mas que teve que vir um vírus pra poder ensinar a gente, ou ensinar, não, realmente colocar a gente online como a gente deveria ser. Eu fiz um Zoom esses dias com 100 grandes pastores do Brasil, 60 deles disseram assim, eu nunca fiz uma live na vida, eu nunca entrei num Zoom na vida, eu tô falando de pastores de mil igrejas, pastores de 500 igrejas, grandes pastores, ou seja, nós estamos tendo que reaprender um monte de coisa, mas eu vejo que você vai lá na vanguarda do negócio, assim, dá uma ideia pra gente o que fazer e como usar a internet melhor. Cara, isso é muito real o que você tá falando, é, até, Deus começou a iniciar o nosso coração no final de, de 2019, assim, e no início desse ano que a gente tinha que mudar de estação, e, e ele comparou, e eu, me veio algo assim, a mente, eu creio que o Espírito Santo falou algo comigo, que era uma igreja ou até um movimento, ele é como uma pessoa, entendeu? Quando, quando nasce, né, quando, que nem o Davi, a Luísa, com meses, né, qual que é a preocupação, qual é a grande pergunta, como crescer, né, então, o que que eu compro pra crescer, o que que eu faço pra crescer, quanto é que dorme pra crescer, tal. Quando chega numa adolescência, você para de fazer a pergunta como crescer, porque crescer é meio automático, né, você já tá com a rotina estabelecida, você cresce, cresce, aí é uma pergunta assim, quem sou eu, né, pra que que eu existo? Só que aí chega um terceiro estágio, que é a vida adulta, e aí você para de crescer. Eu tenho 1,85, fazem anos, né, não cresço mais. Aí a pergunta é, como reproduzir? como ter filhos, e eu creio que a gente tá entrando nessa estação, de tipo assim, é o que você falou, meu sonho já não é mais ter 10 milhões de seguidor, é influenciar 10 caras que vão ter 1 milhão. Sim. Entendeu? E aí, meu irmão, porque assim, eu já me conformei com uma coisa que talvez você tenha se conformado, por exemplo, tem uns nichos dos cristãos que eu não vou entrar. Exato. Porque os caras não aceitam a barba que nem a pau. E não aceitam esse meu cabelo de King John. Esse moicano, quase moicano. E aí, mas não tem problema, e se a gente colar num cara que usa a roupa que os caras, que tem a imagem dos caras, mas que a gente pode falar, cara, faz assim, faz assado, e esse cara vai ter 2, 3 milhões lá dentro. Entendeu? Então, eu acho que a gente tá nessa fase. Assim, uma coisa que eu diria pra galera é o seguinte, tem um segredo nas redes sociais, que é assim, o Instagram, por exemplo, já tá muito bem estabelecido, né? Só que qual que é a mentalidade dele? Eu quero apresentar pro pessoal o que eu tenho de novo. Ok. Ok? Então, por exemplo, qual foi uma das últimas coisas que lançou? IGTV. Sim. Então, o que o Instagram vai fazer? Toda vez que alguém postar IGTV, vai muito mais do que o resto. Sim. Ele mostra mais, porque ele tá apresentando essa ferramenta pras pessoas. Sim. Entendeu? Então, um segredo, usar tudo que for novo. TikTok, por exemplo. Acabou de lançar, por exemplo, lembra que só podia postar uma foto? E aí, depois eles criaram aquele negócio, pra você poder mostrar 10. Exato. Quem postar 10, ele vai mostrar mais. Olha isso. Entendeu? Isso aí eu não sabia. Porque ele quer mostrar. É, então, então, você pode ver, tudo que for novo, você tem que usar. Ah, começou agora, liberou live. Ele vai mostrar live demais, entendeu? Porque é o que você falou da Vanguarda, ele quer quem tá apresentando a ferramenta dele. Então, o Facebook é assim, o YouTube é assim. Quando o YouTube inventou a live, ela ia muito mais do que agora. Então, qualquer coisa que é nova. E o que o pessoal tem que entender é o seguinte, tem uma... Cada rede social é uma linguagem. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer uma imagem pro Instagram e postar a mesma no Facebook. Entendeu? Eu fazer... Mundos diferentes. Mundos diferentes. Linguagem diferente. Então, você tem que pensar cada um e entender que daqui pra frente é isso aqui. Entendeu? Sim. E... E é bom, de certa forma, porque agora nos deu a possibilidade de alcançar o mundo. O mundo. O mundo, cara. Deu a possibilidade de ser missionário sentado em casa. Duviz, aconteceu uma coisa comigo que é inacreditável. Eu tava aqui fazendo uma live duas semanas atrás, acabou. Eu recebi um direct em espanhol. Olá, yo soy de Espanha. Acabei de ouvir o seu mensaje. Aí, ela me disse o seguinte, só quero te fazer uma pergunta. Eu entendi mais ou menos o que você falou. Deus me ama? Eu falei, ama. Ela falou, mas você não sabe o que eu faço? Eu falei assim, você não sabe quem eu fui. Aí, ela falou assim, eu sou stripper. Sou espanhola. Moro aqui no interior da Espanha. Eu falei, isso aí é moleza pra Jesus. Ele, lá em João 8, resolveu a história de uma stripper lá, tranquilo. eu já fui um religioso. E ele deu conta de mim. Então, ele dá conta de você. Aí, ela falou, mas sério? Eu falei, sério? Enquanto eu conversava com ela, eu peguei um outro celular e mandei uma mensagem pra um amigo meu de Madrid. Um pastor, um casal. Esse casal, tem um casal de amigos lá nessa cidade. Eu peguei o telefone dela, passei pra eles, eles entraram em contato. Resumindo, ela já parou com a vida de stripper, já foi acolhida por essa igreja lá do interior. Ou seja, missão transcultural rolou numa live aqui. A mensagem ganhou uma pessoa de um outro país. Então, é nesse nível de alcance, não é isso mesmo? Mas só que cada rede social tem que ser pensada dentro dela, não é? Não adianta querer padronizar. E até assim também, você entendeu o seguinte, um rapaz que trabalha comigo, ele trabalhou na prefeitura antes de trabalhar com a gente no Disascope. E ele me deu um exemplo assim, que eu achei que é muito bom. Ele falou, eu trabalhava com os documentos, né? E aí, teve uma mudança em documento no Brasil. Porque antes, como é que funcionava? O seu documento físico, o seu RG, seu papel era o original. Aquilo era o documento original. E eles digitalizavam e guardavam então uma cópia no digital. Só que ele falou, agora mudou. O arquivo é o original agora. E o que você tem na mão é uma cópia. Então, o físico virou uma cópia, só que a origem é digital. E o que antes era o contrário. Então, até hoje, o nosso esculto ao vivo, por exemplo, eles eram originalmente físicos. Isso. E o digital é uma cópia. Inverteu. Então, penso no físico e só transmito. Agora não. Agora é hora de fazer. Como se faz um culto que a origem é digital. Entendeu? Então, por exemplo, tem um milhão de possibilidades que a gente não tinha no físico. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar os slides da pregação de hoje para todo mundo que assistiu. Como é que você fazia isso no físico? Eu vou dar o PDF da pregação. Olha, eu vou deixar aqui embaixo mais cinco vídeos que explica melhor. Olha, no final da pregação eu vou parar e responder a pergunta de vocês que a gente não podia fazer no físico. Não podia. Revolucionou. Não podia. Preenche agora você aceitou Jesus preenche esse formulário agora. Vai um e-mail que você é agora com as primeiras lições e já te conecta no Zoom com uma célula. Então, assim, nos deu um milhão de possibilidades que a gente não tinha. Entendeu? Sim. Só que assim, é cara, ele fala, Deus, nos revela o que você tem para hoje. Eu não quero ficar fazendo o que foi feito. Tem algo novo para ser feito. eu acho que é orar e pedir para eles. Deus nos fala o que a gente tem que fazer com isso aqui para a honra e glória do teu nome. Porque, para mim, essa questão do online é extremamente escatológica. Porque a pregação era, a promessa era essa. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo. Todo mundo. então virar o fim. É isso aqui que é uma das chatas para isso. O que aconteceu comigo? Eu tenho anos, dois ou três anos que o Espírito Santo vem falando comigo. Meu filho, você fala inglês igual você fala português. Grava vídeos em inglês. Sabe quando você chega a pegar o celular mas não grava? Aí, nessa pandemia, eu já gravei quatro. Eu estou nessa. Eu gravei quatro. Aí, esses quatro vídeos, a repercussão já foi assim. Porque meus amigos que moram fora e mesmo aqui no Brasil falaram assim, Lucinho, eu estou conseguindo alcançar a árabe com seus vídeos agora, chineses, europeus, americanos. Porque quase todo mundo tem uma noção de inglês. Então, levou a coisa para um outro nível. Realmente, o que você falou aqui é extraordinário. O real agora é o digital e a gente parte dele para o mundo real. E o culto que eu preguei na Lagoinha, no culto de jovens que eu mais vi gente aceitar Jesus e vir à frente foram 120 pessoas. O culto que a gente fez ontem teve mais de 300 decisões online. A gente criou uma hashtag, o pessoal coloca a hashtag, a gente pega, entra em contato na hora e já estamos fazendo a consolidação, o acompanhamento dessas pessoas. Então, eu acho que realmente a cabeça da gente tem que migrar. Porque a alegria de um pastor era maior de ver 300 pessoas físicas do que 3 mil online. Mas, se o evangelho do reino é para o mundo, nós temos que pensar. A nossa cosmovisão tem que mudar para o mundo. Por isso que aqui atrás tem o mapa do mundo para não ficar pensando só regionalmente. Agora, tem um certo passo. Eu conversando com... Pode falar. Um amigo, ele me fez essa provocação, ele falou assim, vocês precisam de uma linguagem global. e aí eu fiquei assim, porque ele falou assim, o brasileiro, ele está morando no Canadá, esse rapaz, ele falou, o brasileiro vem para cá e ele quer falar e não só a língua, não é a língua, é o se comportar com o brasileiro dentro do Canadá, não funciona. Ele falou, então você precisa de uma linguagem global. Existe uma linguagem global, cara. E a gente está orando, se o Senhor nos dá, nos dá essa linguagem, que é uma forma de comunicar que o mundo compreenda. Deus vai nos dar isso. Entendeu? E é a partir do Brasil, porque uma coisa que está acontecendo com a gente é que a gente está sendo curado, né Lucinho? Dessa síndrome de a gente é terceiro mundo. Essa síndrome de a gente tem que, os outros têm as coisas boas, a gente só completa. Não, 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 a gente tem que servir as nações agora. O pão que a nação precisa está com a gente. Sim, verdade. Cara, o alívio está com a gente. A gente foi para o terceiro mundo economicamente, mas espiritualmente primeiro mundo é o que a gente é e o que a gente tem para dar. Inclusive, eu olho muito para você e para a Val e eu vejo que vocês são resultado, já é o segundo assunto, de uma paternidade bem resolvida. Trinta anos quase que eu tenho trabalhando com adolescentes e jovens, eu descubro que eu vou conversando com a pessoa, seja qual for a situação, seja o que for, vício, sexualidade, rebelião, ansiedade. Quando eu vou conversando que eu chego lá embaixo, eu descubro que lá embaixo a base de tudo é ou uma ausência da paternidade ou uma paternidade abusiva ou uma paternidade não resolvida, mas é tudo, é tudo, tudo, tudo baseado nisso. E eu olho para você e eu olho para a Val e eu conheço um pouco seus pais e o que eles fizeram, até porque eu, muito do que eu sou, é resultado do que eu vi eles fazendo. O Jesus Corp, ele não é esse movimento que já nasceu no ombro de gigantes. Por que eu estou te perguntando isso? Fala um pouquinho para a gente sobre paternidade, porque eu estou percebendo que todo mundo está tendo que decolar do chão, mas se você tem uma paternidade resolvida, você já decola de um ponto mais alto e aí você chega mais longe, você vê Salomão, a Bíblia diz que o reino de Salomão foi muito maior do que o de Davi, por que? Davi lutou as guerras todas, quando Salomão assumiu não tinha guerra mais para lutar, a ponto de no reino de Salomão a prata não ter valor nenhum, a prata não tinha valor porque o cara era tão rico, porque ele subiu nos ombros de um pai que tinha um relacionamento resolvido com Deus. Fala um pouquinho para a gente sobre isso porque é 24 horas eu atendendo esse assunto. Cara, isso que você está citando é uma chave, chave do reino, do reino de Deus. Você repara que o tempo todo é o Deus de Abraão, Isaac, o reino de Deus fala de paternidade. A gente está lendo junto a Bíblia com a igreja e a gente está em 2ª reis e chega uma hora que é até chato porque eles não citam o nome de ninguém sem falar o nome do pai. Entendeu? Fulano, filho de não sei o quê. Cicam, filho de não sei o quê. Que basicamente é o nosso sobrenome, a gente usa o sobrenome hoje. Mas assim, isso é fundamental. Tanto que se você perguntar assim o que é identidade, aí qualquer pessoa vai responder quem você é. E não. A palavra é identidade. O que é idem? Igual. Então na verdade identidade é igual a quem você é. Sim. Entendeu? Tanto que no seu RG tem nome de quem lá? Seu pai e sua mãe. Porque é igual a quem? Você é resultado do quê? Entendeu? Então identidade está ligada à paternidade. E isso é muito forte porque a promessa, a última profecia do Antigo Testamento é essa. E converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a gente crê que esse grande avivamento que vai varrer a terra sendo o último está ligado à paternidade. E aí ele diz assim, que ele enviaria o Espírito de Elias. Sim. E aí eu comecei a me perguntar por que o Espírito de Elias? Por que não o Espírito Samuel? Por que não o Espírito Daniel? Não tem pecado Daniel escrito na Bíblia. E aí você fala por que o de Elias? Porque Elias tem uma peculiaridade. Ele foi o único profeta que, cara, foi o profeta mas que o filho fez o dobro. Sim. Eliseu vem ele faz sete milagres de Elias e tem quatorze de Eliseu. Então o que ele está falando? Isso é uma porção dobrada. E aí você vê João Batista vindo no Espírito de Elias. Então o João Batista, cara, dos profetas nasceu de mulher o maior e tal e aí ele fala o quê? Vocês estão gostando do que eu estou fazendo? Espero que venha depois de mim. Meu Deus. Entendeu? Então ele vem dobrado. Então eu não posso nem tirar a sandália dele. E aí você fala não, é lógico, era Jesus. Mas o próprio Jesus ele fala se creres em mim fará obras iguais as minhas e ainda maiores fará. Então a promessa é que cada geração viria dobrado. Sim, sim. Eu lembro um tempo atrás que eu olhei eu olhei no YouTube e meu pai estava com 600 mil inscritos e eu estava com 1 milhão e 200. Eu falei, cara, olha isso. É como se fosse literal e aí você fala porque o desoscópio é melhor? Não, porque você está em cima do ombro de alguém. Sim. Entendeu? Você pegou um caminho aberto como eu falei de você ele fez a mesma coisa ele abriu com a foice e aí eu chego nos lugares com a reputação dele não com a minha. Entendeu? Então eu não tenho que provar nada para um monte de pastores porque ele já recebeu 20 anos o meu pai lá. Então ele recebe com a mesa de café maravilhosa. Você está colhendo O que eu não plantei, né? Exato. Está colhendo E aí assim, o que eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque muitos diante de um testemunho como esse, Lucinho, desanimam. Não ficam animados porque eles não tiveram o pai. Ou eles tiveram o pai do cara, ele era alcoólatra. O pai do cara abusou dele, bateu nele. Então assim, o que eu falo para essas pessoas? Tem dois personagens na Bíblia. Tem Abraão e tem Jacó que se tornou Israel, que dá o nome à nação. Meu chamado é para ser Israel. Entendeu? Cara, a nação tem o nome dele, mas ele está colhendo o quê? A promessa de Abraão. Então ele está com o bastão na mão. Agora, muita gente está nos ouvindo e foi chamado para ser Abraão. Para iniciar uma parada. Para ser o pai. Entendeu? Não para pegar o bastão. Para pegar o bastão do chão que sua família derrubou e começar uma corrida. E os seus filhos vão ser poderosos na Terra. Então assim, não desejo você ser poderoso. Deseje que a nossa geração seja poderosa. Porque é uma corrida de bastão. É uma maratona. Não é um sprint. Não é um 100 metros raso. Não importa o que você fizer. Não importa o que eu vou fazer se a próxima geração não pegar o bastão e continuar a corrida. se eu derrubar o bastão no final, quase que não importa o que eu fiz. Porque eu não concluí a parada. É uma maratona até Jesus voltar. Então, eu queria encorajar você que está nessa live aqui. Você, às vezes, foi chamado a deixar a sua parentela, a sair da sua terra e iniciar uma parada. E os seus filhos, seus netos, seus bisnetos serão, cara, a geração que vai revolucionar o planeta. E você vai ter a mão ali junto. Entendeu? Então, para não desanimar a galera, porque muito fica nessa, né? Ah, eu não tenho pai. Então, você foi chamado para ser pai. Para começar a história, isso aí eu estou aqui lembrando de Davi, né? Davi começou a história de realeza e os filhos escolheram tudo que Davi plantou. É a mesma semelhança de Abraão. Ele começou do zero, mas ele foi passando para frente e é interessante demais isso. Eu estava, inclusive, lendo uma pesquisa esses dias que hoje os filhos têm um relacionamento tão mal resolvido com os pais que uma forma de... Uma pesquisa secular. Uma forma de protesto dos filhos é assim, o pai é corintiano, o filho é palmeirense. O pai é flamenista, o filho é vascaim. Torcer para o time contrário do pai virou uma forma de dizer para ele mesmo assim, eu não quero ser idem você. Eu não quero ser parecido com você. Mas aí agora a gente tem a nossa autoridade e a nossa imagem de pai resgatada no Pai Celeste e pode começar uma nova história, como você falou. Então, para quem está nos ouvindo e viveu uma história terrível, realmente vai começar uma nova história familiar de uma geração forte, que vai vir outra mais forte, outra mais forte. Agora, Douglas, você vai terminar falando para mim sobre um assunto que está todo mundo querendo saber. Você teve corona, cara. meu Jesus, você colocou isso aí para a gente. E assim, nessa história toda, olha como que eu sou. Porque eu já tive algumas patologias bem pesadas. Eu já tive câncer na boca, eu tive meningite, eu tive internado meses, eu já tive várias situações assim que para me assustar hoje com a questão de doença, tem que ser um negócio punk mesmo. Sabe? Então, eu cheguei num ponto que eu sou uma pessoa assim, o meu medo não é ter uma enfermidade, o meu medo é contaminar alguém com ela. Para você ter ideia, meu pai está aqui dentro de casa comigo, meu pai tem quase 80 anos e meu pai ele mora sozinho, ele é viúva há trinta e tantos anos. Mas, eu fui aos Estados Unidos trinta e poucos dias atrás, preguei, só que eu esqueci de corona. Resultado, abracei todas as pessoas no final dos quatro cultos que eu preguei. Mil pessoas em cada culto. Eu abracei todo mundo e eu sou abraçador, beijador. Quando eu acabei no último dia eu falei assim, Senhor Jesus, voltei no meio de março para o Brasil e falei, meu Deus, será que eu estou com esse negócio? E eu tenho alergia, comecei a tossir, tossir, tossir. Aí, eu fui lá, fiz o exame eu e a família toda, aí vimos que não tínhamos nada, aí eu falei assim, ainda vou esperar mais uns dias só para ter certeza porque às vezes dá um falso negativo, né? E aí eu realmente não tinha nada, aí eu fui lá na casa do meu pai e falei, pai, vem cá ficar com a gente aqui porque o meu medo não era ter, o meu medo eu não ia estabilizar com o meu pai deitado numa cama ou meu sogro ou minha sogra e eu pensar assim, eu passei isso para ele, cara, isso aí. Então, fala um pouquinho do episódio, como é que foi e se a sua família ficou livre disso, como é que foi? É, a gente foi para a Europa, né? E a gente foi pregar, eu e a Val, né? Nós fomos pregar, eu ia pregar em Londres, em Genebra e Paris, né? E aí foi em Londres, quando eu preguei lá, foi normal, tal, assim, mas quando eu fui para Genebra, aí a coisa começou a apertar lá em Londres já. Então, os cultos que eu preguei já foram um dos últimos, aí em Genebra já estava mais, porque a Suíça ela é mais cuidadosa, né? Já estava tudo fechando, a igreja podia só 100 pessoas, então já foi mais difícil, tal, eles tinham que contar na porta, anotar o nome, tal. E aí, ali em Genebra eu fiquei, tal, aí quando eu cheguei em Paris, dois dias que eu estava em Paris, fechou Paris inteira, fechou tudo, aí o pastor teve que fazer, tipo, quatro cultos para conseguir fazer, e era o congresso, né? Era a conferência, tal. Só que assim, acaba que eu tinha contato com todo mundo, assim, né? Por mais que você tome cuidado, você está dentro do carro, você está dentro do mundo. Então, quando eu voltei, me falaram, ó, você tem que fazer a quarentena de 14 dias, né? E até a volta foi um milagre, porque a Val no domingo, a gente ia voltar na terça, né? A Val no domingo acordou e falou, meu, vamos tentar adiantar, porque já fechou tudo mesmo, né? Aí nós fomos lá, a tarde no aeroporto, o cara adiantou nosso voo para o mesmo dia de domingo. Cheguei no domingo, no aeroporto, cara, o aeroporto inteiro fechado, tudo duty free, todas as coisas fechadas, nenhum restaurante, nada. Então, lá, pegamos a buiol e voltamos. Quando a gente chega aqui, na terça, fechou a fronteira de Paris. Provavelmente, a gente ia ficar preso uns dias na França, ia ser terrível. Mas assim, então, milagre. Aí voltei, estava em casa, tal. Quando deu uns quatro dias que eu estava em casa, começou a dar dor no corpo. Aí começou a dar dor no corpo, eu falei, né? Mas aí, mas você sempre é otimista, né? Nossa, é uma gripe, isso aí é, não sei nada, tal. Aí no segundo dia, deu febre. Eu falei, não, febre é normal, febre eu tive a vida inteira, né? Aí tomava remédio, passava, voltava, passava, voltava. Aí no terceiro dia, começou a doer para respirar. Que aí, você fala, não, agora. E aí, um pastor que eu fiquei quatro dias com ele, testou positivo. Puxa. Entendeu? E aí, foi a confirmação para a gente, porque aí eu falando com os médicos, eles falaram, ó, não tem teste na cidade agora, se você for no hospital, vai ser mais chance de você passar, entendeu? Para os outros do que resolver. Então, assim, enquanto você estiver conseguindo respirar, tal, é, mantém. Aí eles foram acompanhando diariamente, os dois me ligavam, tal, fazia FaceTime. E aí, aí começa a doer. Começa a doer bem o meio aqui, assim, ó, e você não consegue puxar. Você puxa forte, dói, aí chega uma hora que você não vai nem puxar forte mais, você puxou, tosse. E a tosse seca, começa a secar tudo, tal, perde o paladar. É, muito interessante, você começa a não sentir tanto cheiro, nem gosto da comida. É, aí, emagreci uns três quilos até. Então, fica uma dica de uma nova, uma nova dieta aí, dieta de estômago. E aí, é, passou, assim, no quinto dia foi o pior, assim, e aí você começa a dormir mal, porque você não respira direito, então o seu cérebro começa a não oxigenar tanto, aí você começa a ficar com raciocínio lento, e muita indisposição, né? Aí, começou a melhorar. Aí, no quarto, quinto dia começou a passar a febre, aí já dá uma melhorada. Aí começou a passar a dor no corpo, então a respiração continuava. Aí lá pro sexto dia, eu acordei, você deu aquela puxada no ar, veio, assim, sabe? Meu, só que alívio, cara. Mas ainda assim, doendo um pouco, aí no sétimo dia melhorou, lá no oitavo já tava, cem por cento, assim. Então, assim, realmente, pra quem não tem uma outra doença, principalmente respiratória, e é mais jovem, realmente, é um, é muito, é mais do que uma gripe, é mais do que isso, mas é algo que você passa, entendeu? Nem precisa ir no hospital, por exemplo, deu pra aguentar de boa em casa. mas se alguém tem um problema respiratório nesse processo, realmente, deve ser bem... Agora, você não, ninguém na família ficou comprometido, não? Então, ninguém, porque aí eu isolei, né? Eu fiquei sem contato físico, separava os talheres, tudo, né? E assim, até depois a gente leu algumas coisas, que tem, vários estudos saíram, que tem alguns tipos sanguíneos que pegam mais fácil, mais fácil. É, e o meu, por exemplo, que é A, é um dos mais fáceis de pegar, e o da Val, que é O, é um dos mais difíceis de pegar. Olha só o que eu tenho isso aí. Eu sabia disso. Então, se você é O, não é pra, não tô dando dica pra você sair de casa. Tô dizendo desse estudo, né? E a Val é O. Pode ser, porque é provável que o tempo todo eu estava, e a gente dormindo junto, voltando no avião junto, abraçava, não sei o que, e ela não pegou. Ela pode ter sido assintomática também? Também, pode. Você nem chegou a fazer o exame, né? Então, não por causa disso, né? Aí, até agora, eles pediram pra eu ir pra fazer, porque dá pra saber se você já tá até meio que imune, né? Por já ter tido, aí tem até aquela questão do alçangue e tal. Então, eu tô esperando chegar em Bragança, assim, com maior quantidade pra gente fazer. Rapaz, olha, louvamos a Deus que você não tem nada. Você é um dos generais de Jesus dessa geração, e quando eu vi o vídeo, falei assim, caramba, o Douglas teve isso, mano. Meu Deus, eu me lembro que, na hora, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, eu preciso falar a verdade, foi assim, ainda bem que é ele e não é o pai dele. É verdade. Eu sempre penso por esse lado. Eu fiz uma live com a ministra Damares, e eu falei com ela uma frase que eu vou falar aqui, assim, o tesouro de uma nação não são as crianças. O tesouro de uma nação são os idosos. As crianças são o futuro. E elas só serão o futuro e o tesouro se acolherem a sabedoria dos idosos. Então, na verdade, o tesouro de uma nação são os mais velhos, principalmente porque ele tem mais de 60 anos. Então, eu não consigo enxergar esse lance do vírus atacar pessoas com mais de 60 anos como sendo uma mera questão biológica. Isso não é, cara. Isso é tentar arrancar o que a gente tem de mais precioso, que são aqueles que podem nos ensinar alguma coisa nessa vida. Pessoas que viveram, que amaram, que sofreram, que tiveram experiências boas e ruins e podem falar, ó, caminha por aqui. Então, eu tenho orado muito, tenho clamado muito a Deus para que, realmente, nas nações da Terra, essa situação passe. E ontem eu chorei muito no culto lá da minha igreja. Foi o terceiro culto que eu fiz sem, só eu lá, sozinho. E eu falei com o Senhor, Senhor, nos perdoa como igreja, me perdoa como pastor, mas traz as ovelhas de volta. Eu já estou, já, angustiado. Eu também, sabe quando você já está vivendo uma, interrogações, não no sentido do próprio Deus, mas, o que o Senhor está querendo ensinar para a gente, que a gente ainda não aprendeu, nesse processo. Acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer. O que é que eu não, o que é que eu ainda, que ficha que ainda não caiu? Eu não sei se você viu isso, quando as Torres Gêmeas caíram nos Estados Unidos, em 2011, a galera entupiu as igrejas. Aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, vários estudos mostram isso, as igrejas tinham potelão do lado de fora, e a América correu toda para a igreja. Mas quando deu janeiro de 2002, em fevereiro de 2002, houve um êxodo, o povo foi embora, esse povo que veio só primeiro dos ataques, foi embora. Eu sei que quando a gente reabrir as nossas igrejas, vai ser bacana, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, mas eu acho que a expectativa de Deus está muito em cima do que vai ser no próximo carnaval. Eu acho que é lá na frente, que Deus está querendo uma mudança, esperando de nós uma mudança a longo prazo, não somente como igreja, mas como indivíduos. E eu queria te pedir, Deus, que você orasse aqui agora por nós, e depois eu queria que você falasse um pouquinho da loja, da loja de Zascópio, seus livros, seu material, suas bíblias, tem abençoado o mundo, eu tenho, mas eu queria que você orasse sobre essas três coisas, sobre rede social, que Deus nos entregasse mesmo essa ferramenta, orar sobre paternidade, muita gente realmente se sentindo só, mesmo tendo, ófão de pai vivo, muita gente está assim, e também orar por essa situação do corona, que a gente quer ver o fim disso tudo. Você podia orar por nós agora? Claro, vamos orar. Você que está aí na sua casa, você que está com o celular aí, eu pedi para você, de alguma forma, desligar agora do que está ao seu redor, vamos focar na presença dele nesse lugar. Pai, Que honra poder, pai, junto com os meus irmãos, junto com a igreja, pai, aqui reunida, não geograficamente, mas estamos reunidos de coração aqui, pai. Nós juntos, pai, a gente clamar, o Senhor falou que o que a gente ligasse na terra, seria ligado no céu. Você disse que onde dois ou três estivessem, eu estaria ali. Então, juntos aqui, pai, nós queremos concordar com algumas coisas. Pai, primeiro, derrama a sabedoria, pai. Nós pedimos a sabedoria do alto, Senhor Jesus, para a gente usar. As ferramentas estão disponíveis para a gente anunciar o teu reino, pai. Anunciar que o rei está voltando, pai. Que o rei venceu e que ele está voltando para reinar sobre toda a terra, Senhor. Pai, para que muitos tenham encontro contigo nesse período agora. Então, eu queria te pedir, Senhor, se existe, pai, uma forma de transferir, pai, tudo que o Senhor tem colocado na minha vida, no Lucinho, pai, nós queremos transferir para essa geração e pedir, Senhor, usa-os poderosamente, Senhor. Que eles façam o dobro, o triplo, quatro vezes mais daquilo que a gente está fazendo, pai. Muito mais. Senhor, nós te pedimos sabedoria do alto, inteligência, estratégia, essa criatividade, pai, para a gente usar. Tudo isso está disponível, pai. Aqueles que estão usando, pai, para pecar, para o mal, Senhor. Pai, que haja arrependimento, pai, e que haja uma metanoia, Senhor Jesus. Sim. Quando, que isso que foi usado, Senhor Jesus, para a destruição, seja usado, pai, para construir, para edificar, pai. Eu te peço, Senhor, derrama isso sobre nós, sobre a minha vida, o Lucinho, e todos estão nos ouvindo, pai. Papai, nós adoramos também essa questão da paternidade, Senhor. Ah, pai, que haja um alinhamento, Senhor. Que haja um alinhamento da paternidade. Converte o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, Senhor Jesus. Trazendo cura, Senhor, sobre a nossa terra, papai. Senhor, nós te pedimos pelas casas, pelas famílias, Senhor, mas também pelas paternidades espirituais espalhadas, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós, como os filhos, pai, possamos estar submissos, pai. Que nós possamos, pai, nos alimentar e aprender com os nossos pais, Senhor Jesus. E que os pais, Senhor, possam apontar os filhos na direção do Senhor, pai. Nós te pedimos. E, pai, aqueles que hoje, pai, encontram-se sem paternidade, que eles encontrem pessoas que vão derramar a vida sobre eles, pai. E que eles possam ser esses pais espirituais da nossa nação, pai. Senhor, levanta os Abraães, Senhor Jesus, no nosso meio, pai. Eles vão ter a coragem de sair de uma parentela idólatra, Senhor, que não te honra, pai, pra ir pra uma terra prometida, pra começar uma jornada contigo. E que os filhos deles sejam poderosos nessa terra, pai. E, Senhor, nós oramos em relação a essa pandemia, pai. Nós clamamos ao Senhor, libera, Senhor, a vacina, libera, Senhor, o remédio, libera a estratégia, Senhor, a cura, pai. Nós te pedimos pelo fim dessa pandemia, Senhor Jesus. Nós sabemos, pai, que nós somos pecadores, Senhor, que merecemos a ira, pai. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Nós não estamos, Senhor, aqui, pai, confiantes nos nossos méritos. Nós estamos confiantes na Tua bondade, pai. Que o Senhor, a Tua bondade é maior do que o nosso pecado. Então, Senhor, manifesta a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade em toda a terra, pai. Mas que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, pai. É o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. Que honra, Deus. Muito gostoso. Em breve, eu quero poder dar um abraço em você, Naval, nas crianças. Enquanto a gente não consegue, vamos conversando por aqui. O meu pai está aqui comigo, aqui. Ah, seu pai está aí. Dá um beijo no seu pai. É, eu estou aqui na casa dele. Faz isso aqui, pai. E aí, ele mandou um abraço. Ah, é? Ele ouviu a lá de sono aqui, ó. Ah, que ó. Olha, meu querido pastor, Josué. Rapaz, olha, eu acabei de falar aqui que ainda bem que foi seu filho, não foi você que teve essa grita aí, porque... Que pegou o corão. Porque todos valem ouro, você vale diamante, esmeralda, vale muito mais. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. eu acho que você também é uma preciosidade para a nação brasileira e eu fico impressionado com a sua disposição, com o seu entusiasmo, com a sua motivação e eu quero crer que se nós inspiramos vocês, vocês também nos inspiram, porque, de certa forma, vocês são a resposta das nossas orações para o mundo. meu pai, glória a Deus. Que honra ouvir isso, pastor. O senhor é uma coluna da nossa igreja, é um dos pais da nossa igreja e eu louvo muito a Deus pela sua vida, seus filhos todos, seu ministério, você ter uma casa de recuperação para casamentos, é uma coisa assim, extraordinária. A gente jamais tem que imaginar uma coisa dessa e tanto literatura... E agora nós estamos fazendo um live também, né? Isso. Vamos ver se a gente faz uma live também. Vamos ver se a gente faz uma live, pastor. aos dois. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês. Um beijo. Obrigado. Então, para a gente encerrar, uma das missões... O que faz parte da nossa missão, como diz a Scope, é fazer essa geração ler. Eu sei que você também está nessa missão, nessa empreitada, então, esse é um dos bastões que eu peguei do meu pai, fazer a galera ler, 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 porque a leitura mudou a minha vida, transformou a minha vida. Então, a loja de Scope tem muitos livros, os livros que mudaram a nossa vida, a gente tem um critério lá. Tudo que está lá, a gente leu e nos abençoou. Então, a gente não pega assim, tipo, ah, isso aqui vende muito, então vamos pôr. Não. É só o que a gente leu, nos abençoou, então está lá. Tem as bíblias, tem camiseta, tem várias coisas lá muito legais. E a gente está com os cursos também para edificar a galera, chama Na Mesa de Scope, depois a galera procura aí para equipar a galera. Aproveita essa quarentena, leia, 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 leia muito e também faça os cursos online que estiver disponível, faz do Lucinho, faz do Gizascope, faz tudo aí para você sair equipado nesse tempo aí. Amém. E tem o canal também, né? E o canal do Gizascope lá no YouTube, Instagram, procura nós lá em todos os lugares para a gente estar junto e construir isso aí juntos. Nós também temos o canal lá, a gente também, eu estou quase chegando em um milhão, estamos quase pertinho já. Está quase? É. E a gente posta vídeo todo dia, é um desafio que o Senhor colocou. Todo dia? Já tem um ano e três meses que a gente coloca o vídeo todo dia, sai todo dia às 11 horas da manhã, uma palavra curtinha, uma meditação, mas é uma vontade de dar um pão diário para todo mundo, né? E a gente faz isso com muito amor. Douglas, muito obrigado, Deus te abençoe muito, eu vou salvar essa live aqui e, na verdade, se você me permitir, eu vou subir ela para o meu canal porque eu espero que depois pessoas tenham acesso, ouçam, porque esses três assuntos são muito bacanas e eu acho que a gente precisa ouvir e ter o conhecimento do que fazer na internet, de paternidade, também ouvir a experiência de alguém que passou essa doença e está aí bem, porque isso traz esperança. Te vi ver aqui conversando comigo, traz esperança e a gente fica... E manda para mim, quando você postar, manda para mim para eu divulgar também. Tá bem, manda sim. Beleza. Deus te abençoe muito, um beijo na palma, as crianças. todo mundo aí, hein? Amém. Fica com Deus. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.